Três sons que eu posso dizer bem, são posições que não são do lado, que devem ser mais forte. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Só pra terminar, é, mano Mano, ratatá, é, mano Tô ligado que você gosta Só vamos juntar aí tirar uma foto Juntou, juntou Calma essa tentada